E o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta quarta-feira que conspirar contra a saúde pública é corrupção gravíssima, em referência à investigação da Polícia Federal sobre suposta fraude nos cartões de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro participou de uma audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Uma questão sanitária é grave, a vida é muito grave. O senhor tem essa pauta da corrupção, enfim, e eu considero que o senhor deveria pensar em outras corrupções e conspirar contra a saúde pública é uma corrupção gravíssima. Cristina Grêmio, quero te ouvir em relação à declaração do ministro da Justiça, Flávio Dino, que disse que conspirar contra a saúde pública é uma corrupção gravíssima. Gravíssimo é um ex-juiz, porque ele é um ex-juiz, estar falando aí sem provas, estar difamando, estar insinuando, atribuindo culpa a pessoas que ele sequer sabe se estão ligadas a algum crime contra a saúde pública. Eu estou aqui com uma reportagem que fala sobre a PGR. PGR foi contra a busca e apreensão contra Michele e Bolsonaro. E aqui fala o seguinte, tem a reportagem da Gazeta do Povo, e tem as falas da subprocuradora Lindor Araújo, transcritas entre aspas, o que ela disse lá. Diversa, abre aspas para ela, tá? Diversamente do enredo desenhado pela Polícia Federal, o que se extrai é que Mauro César Barbosa Cid teria arquitetado e capitaneado toda a ação criminosa, a revelia e sem o conhecimento e sem a anuência do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Não há lastro indiciário mínimo para sustentar o envolvimento do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com os atos executórios de inserção de dados falsos referentes à vacinação nos sistemas do Ministério da Saúde. E com o possível uso de documentos ideologicamente falsos, fecha aspas, são as palavras da subprocuradora Lindor, em seu parecer, contra a operação de busca e apreensão. E aí o que a reportagem está dizendo é que as investigações da PF mostraram que os dados falsos foram inseridos no Conect-SUS em 21 de dezembro, agora, do ano passado, e retirados no dia 27. Então, efetivamente, durante seis dias apareceram dados de suposta vacinação de Jair Bolsonaro e da filha dele, Laura, e depois sumiram. E foi pouco antes do embarque da família em direção à Flórida, no fim do mandato presidencial. E aqui na reportagem ainda explica, a própria subprocuradora Lindor explica que, a despeito da emissão de certificados de vacinação contra a Covid, por meio do aplicativo Conect-SUS, não há arcabouço informativo, nenhum indicativo de que, de fato, Jair Messias Bolsonaro orientou-se e atuou em benefício próprio ou de sua filha em relação a fatos e situações que necessitavam dos referidos comprovantes de vacinação. Ela lembra que ele tinha passaporte diplomático, não precisava comprovar vacinação para entrar nos Estados Unidos, e que ele sempre disse que não tinha se vacinado, nunca tentou esconder isso de ninguém. Então, essas são as alegações da PGR. Aí vai Flávio Dino, que já foi juiz, fazer falsa acusação, porque Lindbergh Faria sair espalhando fake news, Glaise Hoffman falar bobagem, Orlando Silva, o comunista. A gente até espera, né? O Lindbergh Faria, aliás, deveria ir já para o inquérito das fake news, porque disse ali que a Michelle Bolsonaro teve o celular apreendido e isso é uma mentira. Isso já foi desmentido desde de manhã e ele está aí durante o dia espalhando essa mentira. E já que você mostrou tweets, Paula, só para encerrar aqui, eu até passei aqui para a nossa produção, quem sabe ele consegue exibir, mas tem um tweet muito interessante do ex-vereador Fernando Holliday, de São Paulo, que ele escreveu o seguinte, houve um tempo em que a Polícia Federal fazia buscas e apreensões por conta de milhões, está aí na tela, por conta de milhões desviados ou propinas recebidas em forma de triplex e sítios. Hoje batem na porta de um ex-presidente para conferir seu cartão de vacina. Que vexame! É isso. A gente volta a comentar a fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, que disse hoje que conspirar contra a saúde pública, abre aspas, é corrupção gravíssima. Ele que esteve hoje participou de uma audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Ana Paula Henrique. Desculpa, Paula, estava aqui sem o seu áudio, posso passar a bola? Pode, claro. Augusto Nunes, quero trazer aqui mais informações a respeito do ministro da Justiça, Flávio Dino, para a gente resgatar, que é um pouco histórico, né? Ele também elogiou, a gente comentou isso aqui ontem no programa, a decisão de Alexandre de Moraes, que mandou a Polícia Federal ouvir as big techs, os presidentes das grandes empresas de tecnologia. O ministro exigiu que as empresas mostrem o que estão fazendo para conter alegados discursos de ódio e ataques à democracia. Para Dino, o efeito prático é o enquadramento dessas empresas antes mesmo do projeto de lei 2630 ser votado. E ainda sobre intromissões do STF no campo da política, Augusto, o jornal Folha de São Paulo publicou hoje um editorial criticando as invasões de competência entre os poderes. O jornal cita o julgamento que discute a aplicação da taxa referencial na correção do FGTS pelo Supremo. Claro, quando precisa, né? Quando atrapalha. Gusto, uma correção aqui urgente. Eu falei editorial da Folha de São Paulo, não. É editorial do Estadão. Quando atrapalha, eles têm esses surtos, os que dirigem aí o consórcio da imprensa. O Flávio Dino, dizer que conspirar contra a saúde é o quê? Corrupção gravíssima. Ótimo. Devia investigar urgentemente o consórcio do Nordeste, que eles fizeram tremendo covidão. Roubaram pra burro. O Carlos Gabbas, que foi um dos chefes do esquema, é fácil localizá-lo. É só pedir o telefone dele pra qualquer um ao lado, já que ele é dessa turma. Aqui pertence agora o Flávio Dino. O Flávio Dino também está confessando, é uma confissão, que o ministro Alexandre de Moraes está agindo ilegalmente. Se ele está fazendo o que o projeto de lei prevê, ele está se antecipando a criação de uma lei. Portanto, é ilegal o que ele faz. Mas está confessando também que o poder judiciário, na figura do Alexandre de Moraes, invade território do legislativo. Confisca atribuições de outro poder. E um ministro da justiça faz isso? Eu vou só reler aqui. Ah, sim. Também. A filha do Bolsonaro tem a vida investigada. Já o Lulinha. Já o Lulinho, o Ronaldinho, da internet, segundo o pai, esse ladrãozinho continua agindo em total liberdade. Eu queria reler só um tweet aí, que eu soltei hoje também no Instagram. comentário curto que resume, para mim, o que eu penso dessa figura, né? Tom Jobim avisou que o Brasil não é para principiantes, nem para profissionais, quando o Lulio está no poder. Só no país do carnaval, alguém pode ser, ao mesmo tempo, comunista, ministro da justiça, gerente da segurança pública e rei Momo. Ana Paula Henkel, quer complementar? Está me ouvindo bem agora? Estou sim, Paula. Eu ia pegar esse gancho aí que o nosso mestre disse, né? Que eu anotei aqui. Vê se eu anotei certo, Paula. Conspirar contra a saúde pública é corrupção gravíssima, é isso? Correto. Isso aí. Correto. Pois é. 48 milhões, né? Em respiradores que, puff, ninguém sabe onde, para onde foi, ninguém sabe do dinheiro, ninguém sabe dos respiradores, consórcio nordeste blindado, milhões, milhões, se não bilhões, destinados, recursos federais destinados para alguns, para todos os estados no Brasil. Milhões foram dentro também, ninguém sabe, milhões que foram endereçados à saúde pública para lutar contra as consequências da pandemia e as consequências, né, das pessoas doentes pela Covid. também esquece isso. Agora, ele fala que conspirar contra a saúde pública é corrupção gravíssima. A gente precisa, então, começar a falar do PT que votou contra, votou contra, em unanimidade, votou contra o MP do saneamento básico. Quantas medidas relacionadas à saúde pública do governo do presidente Bolsonaro, como a MP do saneamento básico, que o PT votou 100% contra, apenas para espizinhar, apenas para ser uma oposição histérica. E oposição histérica, nada propositiva, quando chega ao poder, nada, apenas segue o mesmo caminho. hoje é um governo, um desgoverno, nada propositivo, que só pensa em poder, não tem absolutamente nada para oferecer para o Brasil. Muito mais, se pudermos falar de saúde pública, aí o PT, acho que não tem lugar de fala mesmo. nesse contexto todo, Paula, para finalizar esse meu comentário, por onde anda o senhor Rodrigo Pacheco? Eu sei que a pergunta é retórica, né, o Rodrigo Pacheco deve estar em alguma sala do Executivo, combinando os próximos movimentos com o Executivo, mas é uma vergonha, né, eu não poderia deixar de registrar aqui, a vergonha que é esse senador, por presidente do nosso Senado, deveria salvaguardar a nossa Constituição, é uma verdadeira vergonha, é um traidor da pátria, não merece a honra de estar sentado na cadeira onde ele está no momento. Silvio Navarro quer comentar a declaração do ministro Flávio Dino, que diz tratar-se aí de uma corrupção gravíssima, o caso que nós acompanhamos hoje. em uma única frase dessa vez, é a primeira menção à palavra corrupção dita por um integrante do primeiro escalão do governo em cinco meses, de forma envergonhada, quase desapercebida, é uma conspiração contra a saúde, corrupção é proibido falar, pode ter certeza que isso é a última vez. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Hora pra Nobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor, a gente não pode se acostumar. Sentir o dor, independente de idade, vá fazer um tratamento. O Hora pra Nobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo. Então, além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que é laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba ou espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Hora pra Nobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Hora pra Nobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para as suas dores, suas articulações. Então, aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200. Hora pra Nobis da Vitae Gold.